E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Busca Channel e hoje a gente vai gravar um videozinho diferente galera, vamos falar hoje do League of Legends Mobile, é isso aí foi anunciado pela Riot faz alguns minutos, o League of Legends Mobile foi uma live comemorativa de 10 anos do League onde foi anunciado além de outras, de muitas outras novidades aí da Riot para o LoL e outros games aí que serão lançados o LoL Mobile, a galera estava muito hypado, o pessoal estava esperando muito o lançamento desse jogo e foi anunciado hoje nessa comemoração aí de 10 anos do joguinho, o jogo vai se chamar League of Legends Wild Rift, a intenção da empresa é levar a experiência do LoL para plataformas mobile e consoles, é além do mobile eles também vão lançar esse joguinho aí para os consoles onde o jogo seja acessível para todos e de qualquer lugar, além de trazer um jogo que possibilite partidas partidas mais curtas já que o LoL PC tem partidas um pouco mais longas, meia hora normalmente, às vezes 40 minutos, eles querem um jogo que tenha partidas mais dinâmicas que durem em até 15 a 20 minutos, o Wild Rift não será cross com a versão PC, muita gente achou que esse jogo ia ser cross plataforma que a gente poderia jogar com a galera lá do PC, mas infelizmente não vai ser possível, também acho muito complicado que isso poderia acontecer devido as características do LoL para PC, o LoL é um jogo muito pesado, não ia rodar aí e nem o celular, o jogo que foi mostrado na live está muito bonito, parece que ficou um jogo bem legal, parece que está rodando lisinho, pelo menos ali na live eles não iam mostrar um jogo lagado, mas na live estava um jogo bem lisinho, muito bonito e muito parecido com Arena of Velo, que é um jogo da Tessia Antique que é parceira ou que é uma empresa que é do grupo da Riot, não sei, é uma coisa parecida com isso aí, uma parceria, um jogo feito em parceria das duas empresas, está muito bonito o joguinho, alphas e betas vão ser lançados ainda este ano até o final de 2020, vão estar todas as regiões aí com esses betas lançados para a galera já estar jogando aí o LoL Mobile, o League of Legends Wild Rift, também além do LoL Mobile foi anunciado o TFT Mobile, e um jogo de cartas que vai se chamar Legends of Runeter, alguma coisa assim, se não for essa pronúncia, desculpa porque o meu inglês é Fisk, os pré-registro galera, já foram liberados logo após o anúncio, eles já estavam lá na Play Store e na loja de aplicativos do iOS também e eu vou deixar os links aqui na descrição galera, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixe seu likezinho, se inscreva no canal para ficar sabendo de todas as novidades que eu posto aqui no canal e daqui em diante também teremos muitos conteúdos sobre o League of Legends Mobile e talvez também o TFT e os outros jogos, outras novidades da Riot aí para a gente entrar nesse hype e se juntar aí com essa galera para ficar por dentro de tudo que acontece aí no mundo dos MOBAs e outros jogos é isso aí galera, fique com Deus, até a próxima e valeu!